Música E aí Esse é o meu irmão Hoje eu choro pra lá E aí Ah E aí 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 Amar e Amar e Amar e se novento A juntar as matas Com grita, mistura e no céu Se nunca vomitar No sangue, por que eu quero? A juntar as matas A juntar o que se deve A unha forte joga A vila A vila Amor mais abençoe o dia Amor mais abençoe o dia Amor mais abençoe o dia